Ânico Reload, volta à infância pra uma partida hardcore de Mario Bros. Bacalhau em mais uma polêmica, quem é esforçado ou carismático na TV brasileira? Tavena faz a cobertura dos crimes e do seu bolo põe na tela. Desempregagas, dando uma chapiscada na construção civil. Cé pequeno não se faz de cego e defende o direito dos deficientes visuais. Mendigo e Arícia trocando rimas com um rapper nas ruas. E ainda, a saga da má avaliação continua. É o Mal Turista. É assim. Está no ar mais um Pânico na Band.